Prosseguindo a interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos fazer agora um resumo do livro 7, que trata de Apocalipse 18, que é outro capítulo que trata da Babilônia apocalíptica, da Igreja Católica. O título nas nossas Bíblias diz, A queda da Babilônia, Lamentações sobre a Terra. Bom, primeiro João vê um anjo com grande poder, ele indica que essa é mais uma sessão do Apocalipse, ele diz depois dessas coisas, ele vê um anjo com grande poder que anuncia a queda da Babilônia. Ou seja, nós vimos no tópico anterior, no livro 6, que o anticristo, ele resolve destruir a Igreja Católica. O porquê? Por causa das riquezas da Igreja Católica. Bom, e o tópico seguinte, de destaque, eu falo das prostituições da Igreja Católica. Eu digo que em 1184, através do Papa Lúcio III, ele deu início à perseguição a uns anabatistas chamados valdenses. Eu conto a história deles, mostro que eles eram pentecostais, e a Igreja Católica criou a Inquisição para perseguir, matar. Foram 300 anos perseguindo e matando esses cristãos anabatistas, para ver que não era meia dúzia de gato pingado. E foi um exército de 3 mil soldados perseguindo. Então mostra que não eram poucas pessoas. E é interessante essa profecia. Chega num ponto que, em 18.5.1, o Apocalipse diz, sai dela, povo meu. Ou seja, dizendo que a Igreja Cristã, de alguma maneira, estaria se envolvendo com a Igreja Católica. É exatamente o que nós estamos vendo acontecer. Nós somos cristãos, nós não saímos da Igreja Católica, nós não saímos de igrejas protestantes. Nós praticamos o batismo que os apóstolos praticavam. Nós não saímos de nenhuma igreja que praticou, ou pratica o batismo de recém-nascido. Esse é um erro grave. A Igreja de Jesus não pode cair nesse erro. Bom, depois, o Apocalipse continua dizendo que os pecados dela se acumularam. Nesse ponto eu digo para vocês, ninguém matou mais que a Igreja Católica na história. Hitler, Mussolini, Lênin, Stalin, Mao Tse Tung, esses homens aí são fichinhas na frente da Igreja Católica. Até no tempo, ela matou, desde os dias de Constantino, até os anos 1800. Ok? Então, são cerca de 1600 anos. Depois, eu comento sobre a frase que ela diz, que ela é rainha não sendo viúva. Ou seja, essa é uma clara declaração. Ela é o seu esposo, o rei está vivo, que é Jesus, mas mesmo assim ela se assenta no trono como rainha e está mandando, e desmandando. Depois, o item 18.8.1, eu falo sobre a Babilônia Apocalíptica e os reformados, como eles são ligados. E em especial, eu digo que em 2017, eles fizeram uma aliança, eles fizeram uma aliança, um acordo, as quatro igrejas reformadas, luterana, presbiteriana, metodista e anglicana. Não existe mais igrejas protestantes. Elas são católicas. E a igreja católica está trabalhando nessa união para unir todas as religiões. Está levando judaísmo, islamismo, hinduísmo, xintuísmo, porque dessas, sem sombra de dúvida, o catolicismo é o pior. Ele está querendo levar a igreja evangélica também e o judaísmo. Isso é profético, irmãos. Isso é profético. Eu fui criado na Assembleia de Deus ouvindo que isso aconteceria. Fui estudar num seminário pentecostal, Instituto Bíblico Pentecostal, ouvindo que isso aconteceria. E nós estamos vendo acontecer. Bom, falar de Babilônia Apocalíptica e de protestantes no Brasil, eu cito nesse próximo tópico, 18.10.1, A Grande Babilônia e o Brasil, porque o Papa vai canonizar 30 mártires no Rio Grande do Norte. Quem foi que matou? Foram os calvinistas. Isso é a igreja protestante. Está bom? Isso aconteceu lá em 1645. Isso é para as pessoas verem quando se aliam aos protestantes, a quem você está aliando. Grupos ligados, patrocinados pelo satanismo maçônico, que matavam anabatistas, matavam católicos, e aqui no Brasil eles mataram. Lá em 1645, com 30 católicos, e o Papa vai canonizá-los. Bom, depois diz que os reis choram o fim da Babilônia Apocalíptica, porque os reis sempre se enriqueceram graças a ela, né? O 18.12.1, eu falo das riquezas. Aí o Apocalipse vem dizendo de todo tipo de mercadoria que ela possui. E o versículo 13 fala de uma mercadoria que chama a alma dos homens. Diversas vezes na história, teve questões de homens que foram contra a igreja católica, e a igreja católica ameaçou. Olha, se você realmente não participar comigo, eu não tiro a sua alma do purgatório. Teve a história de John Lewis, o príncipe alemão que estava protegendo John Lewis. Quando o Papa ameaçou ele, ele falou, ah, então pode matar John Lewis. Então, isso é um comércio de almas. A igreja católica sempre fez isso. Bom, depois o desejo da alma da Babilônia, eu comento aí que é implantar um reino na Terra. Aquele bispo que adorou o demônio para não morrer, o Zébio de Cesareia, ele disse que o milênio do Apocalipse, na verdade, a interpretação correta era que ele, Constantino, estava implantando o reino de Deus. Ele critica intérpretes. Toda a igreja primitiva acreditava que Jesus voltaria para implantar o reino de Deus. Inclusive um homem chamado Pápias, que escreveu sobre isso, que conviveu com o apóstolo João. Ele diz, apesar de Pápias conviver com o apóstolo João, ele está errado. Na verdade, a igreja católica é que tem que implantar o reino de Deus. Essa é uma mensagem diabólica. Até hoje, católicos e protestantes acreditam que Jesus não volta para implantar o reino de Deus. Ok? Quando sai esse tema, tem vídeo aí do Hernando Ias Lopes, ele fala até sem graça, mas dizendo que isso tudo está errado, que Jesus não volta. Que sempre disseram que Israel não tinha mais nenhuma ligação com Deus e as profecias contra Israel não deveriam ser observadas. Porque Israel, se quiser ser povo de Deus, tem que entrar para a igreja católica ou protestante. Essa é uma mensagem maligna. O século XX comprovou que eles estão errados e que os pentecostais estão certos. Porque os pentecostais sempre pregaram que Jesus Cristo voltaria para implantar um reino aqui na Terra. No caso, os pentecostais eles chamam de dispensacionalista. Bom, depois, o item 18.15, eu pergunto qual a origem da riqueza da igreja católica. Ela sempre usou a exploração dos pobres, dos reis. Depois, a Babilônia, ela está vestida de linho fino, ou seja, uma falsidade. Porque o linho fino é a justiça dos santos. Mas ela usa linho fino como riqueza. Depois, eu falo, o tema de destaque é a extensão do engano da Babilônia. Porque, vamos dizer, o versículo 17 do capítulo 18 diz que tanto no mar, todo marinheiro, todas as pessoas viviam em terras, todos lamentaram a destruição dela. no item 18.8.1, eu falo da Babilônia, ou seja, a igreja católica em culto a Deus à mãe. E eu mostro artigos aí do Instituto Cristão de Pesquisa e outros, falando como Maria é mais adorada que Jesus e Deus na igreja católica. Porque Maria, eles pegaram o culto de Semiramis, de Ana dos Efésios e colocaram em Maria. E de Ana, Semiramis, ela era mais cultuada do que Nimrod. Nimrod, nesse caso, seria Júpiter, Zeus, todas essas divindades. Ok? No item 18.18.2, eu falo da Babilônia e a Mariolatria. Como a Mariolatria continua mais forte do que nunca. E o culto à Maria, irmãos, está entrando nas igrejas evangélicas. Então, abram seus olhos, abram seus olhos porque esse é o momento decisivo da história da igreja. Está profetizado que muitos iriam se desviar. Que isso não aconteça conosco. O estudo aí está bem claro para vocês. Depois, eu falo da Babilônia e o concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso foi quando eles pegaram todos os títulos de Diana, dos Efésios, que eram semíramis e aplica esse título à Maria. Mas diz que numa hora ela foi assolada, destruída. Depois, eu falo também do uso da cruz na Babilônia e Apocalipse. A cruz, isso é comprovado historicamente, ela passou a ser usada com Constantino, porque a cruz nunca foi um símbolo do cristianismo, ela é um símbolo de maldição. Então, a nossa pregação é que Jesus levou a nossa maldição na cruz, ok? Mas ela não é um símbolo do cristianismo. Foi com Constantino que começou o uso da cruz. E cerca de 400 anos depois, começaram a colocar Jesus lá naquela imagem sofrida, né, na cruz. Depois, no item 18.20.1, eu falo da causa entre os santos e a Babilônia, eu falo aí sobre o projeto 2025, porque, segundo a Igreja Católica, em 1965, ela concluiu o Conselho Vaticano II e ela fez um projeto. Em 60 anos, conseguiu unir todas as religiões. A coisa está bem encaminhada. Faltam três anos, tá bom? Praticamente menos de três anos, já estamos praticamente em 2023. Então, faltam dois anos para o projeto da Igreja Católica. E as igrejas estão indo, a Assembleia de Deus está indo, e os protestantes nem falam. Essas já foram. Ok? Bom, depois, ele vê a Babilônia ser lançada ao mar, dizendo que não haverá mais música nela, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Aí, eu falo aí sobre a teologia do pacto e o arrebatamento. A teologia do pacto é a teologia de Calvino, que nega também que Jesus voltará para implantar um reino na Terra. está bom? E eles criaram também uma versão, os batistas protestantes criaram uma versão chamada dispensacionalismo progressivo, que também nega que Jesus vai implantar o seu reino na Terra. E depois, eu falo do dispensacionalismo das 70 semanas de Daniel. Nesse ponto, eu falo para vocês que a Bíblia deixa claro que resta uma semana de Daniel para se cumprir. essa semana é a grande tribulação, semana de anos, sete anos. Esse ponto é muito importante. Depois, no versículo 24 do capítulo 18, diz que o sangue dos santos profetas, ela estava embriagada de tantos cristãos que ela matou, dos profetas que a Babilônia apocalíptica matou. Ok? E aqui eu comento que alguns dizem como tem o adventista do sétimo dia que gosta de defender a Babilônia apocalíptica, aquele Rodrigo Silva, ele diz que a Babilônia é Roma. Não pode ser Roma. Isso é impossível. Porque o Apocalipse diz que Roma é uma vítima da Babilônia. A Babilônia está assentada sobre Roma. O anjo diz claramente que é o sexto reino sobre o qual a Babilônia está assentada. A Babilônia é uma religião. Isso está errado. Não tem como defender a Babilônia apocalíptica. E depois, eu coloco aí como último tópico quem foram e como morreram as bruxas de Salém. Eu mostro que, na verdade, essas bruxas de Salém, os protestantes, estavam matando uma igreja anabatista. Essa é a verdade. Eles mataram o pastor anabatista e mataram cristãs dessa igreja anabatista. Era uma perseguição satanista. Aquilo ali, os Estados Unidos até hoje perguntam com o estado de Massachusetts, há pouco tempo, eles chegaram a pedir perdão a população, eles não entendem como aquilo aconteceu. Os satanistas, protestantes, ligados à maçonaria, estavam perseguindo a verdadeira igreja de Jesus, a verdadeira igreja que era a igreja anabatista. que era a verdadeira igreja que era que era que era que era de Jesus, era que era em uma de Deus .